Me incendeia Me incendeia Me incendeia Me incendeia Me incendeia Esse teu cara embora queima feito fogueira Me incendeia Me incendeia Me incendeia Me incendeia Esse teu cara embora queima feito fogueira Ela vem como um vendaval Um dia no terreiro Ela roda, sai, feitiça, me laça, me canha de graça Não me deixa parar Me incendeia Me incendeia Me incendeia Me incendeia Esse teu cara embora queima feito fogueira Me incendeia Me incendeia Me incendeia Esse teu cara embora queima feito fogueira O som de tambor no ar O som de tambor no ar Teu cara embora queima feito fogueira Me incendeia Me incendeia Me incendeia Me incendeia Me incendeia Incendeia, esse teu carimbo que é uma feita fogueira O que é uma feita fogueira